Música Ministro do Turismo e do Comércio na Indústria, participa-se em acordo com o Governo de Indonês e atendo positivo com a Covid-19. Delegação oficial visita o Presidente da República, que é o Presidente da República e atendo positivo com a Covid-19. Delegação oficial visita o Ministro do Turismo e do Comércio na Indústria, José Lucas Ducarmo da Silva, Chefe de Casa Militar Presidência da República, Remilde Guterres-Corte Real. Delegação oficial visita o Ministro do Turismo e do Comércio na Indústria, José Lucas Ducarmo da Silva, aconselha em acordo com o Governo de Indonês e atendo com o Comércio na Indústria. Tua informação em GMN acessa, o protocolo Presidente da República, o testo de NB Halohodicalan e o hotel NB Chefe Estado Descansa, e a terça, a todo resultado, o delegação Chefe Estado União, na ingrua positivo o vírus SARS-CoV, Rapid Molecular Essay. O resultado testo de NB positivo, não é se a label acompanha a viagem Presidente da República, mas participa e há encontro. Mas bem, serão em rua Isoladet e o hotel Indonésia, Kempinski. Regra Estado Indonésia Nian, é uma NB atua acessa para o Palácio Presidencial, inclui o Presidente da República, José Ramos Horta, tem que submeter para o teste PCR. Equipa Delegação NB acompanha, Sefe Estado, Rússi Dili, Bajacarta, Makanesan, Chefe Casa Civil, Chefe Casa Militar, Rússi Parte Governo União, Ministro Transporte e Comunicação, José Agostinho, Ministro Turismo, Comércio e Indústria, José Lucas Ducarmo. Representante, bancada parlamentar composto, deputado Mariano Asanami Sabino, bancada PD, deputado Olinda Guterres, husi bancada Kunto, deputado Dominguez Barreto, husi bancada PLP, deputado Nelia Menezes, husi bancada Freteling, no deputado Patrosini Fernandes, husi bancada Senarde. Bem-vindas em Menezes, GMN.